Temos a satisfação do programa Vozes Diplomáticas da UNBTV apresentar hoje o embaixador de um país muito especial, um país muito importante para o Brasil. Esse país é a Índia. A Índia é um centro da cultura mundial. Um país com mil e mil anos de história. E esse embaixador também tem grande experiência. Ele há demais de embaixador no Panamá e em vários países da América Central. Ele teve uma experiência em vários países também, como Portugal. Eu só vou ler aqui para refrescar a minha memória. Também Nova York. Em muitas missões importantes da Índia, o embaixador participou. Traz com ele uma grande experiência. Tem uma esposa que também é diplomata, duas filhas. Embaixador. Então, vamos conversar sobre esse seu país, que é um país de milagres, um país de encantos, um país de muita tradição no mundo, que é a Índia. E vamos começar, então, nas relações bilaterais. Brasil-Índia. O que o senhor acha, o que é promissor nessas relações, embaixador? Muito obrigado, senhor professor. Muito obrigado para esta entrevista e para o seu interesse na Índia. Vamos falar hoje, muitos assuntos, relações Brasil-Índia e o futuro do Brasil-Índia. E a cooperação e colaboração entre Brasil e Índia, nas organizações multilaterais. Brasil e Índia são duas das maiores democracias do mundo. Ambos são economias emergentes, engajadas a elevar pedrões de vida dos subpovos através da ruta democrática, processos democráticos, em um mundo globalizado. Ambos têm um papel muito importante no mundo. Organizações multilaterais, como ONU, OMC. As relações bilaterais entre Brasil e Índia sempre foram cordeiras. Nós tivemos muitos intercâmbios de visitas entre líderes do Brasil e Índia, a alto nível, presidentes e primeiros ministros. Agora, esta cordialidade está muito contente também. Ótimo. Obrigado. Isso, embaixador. Essas relações, o conteúdo dessas relações. O senhor observou um aspecto muito importante. A Índia, de fato, é uma das democracias mais antigas. E na periferia mundial, antigamente chamado país do terceiro mundo, era a democracia mais estável, com mais tradição, que nós temos aqui. O senhor pode falar um pouquinho dele, da importância do Gandhi na formação dessa democracia. E de como a Índia, hoje, o país que soube conviver, são várias religiões, são várias culturas, são várias raças, e esse país tem uma convivência pacífica. Então, a herança do Gandhi também nos interessa. O senhor pode falar um pouquinho dele para a gente? Mahatma Gandhi, a palavra Mahatma, é uma, como se diz, alma muito alto. Alma. Alma. Atma é alma. Maha é alto. Mahatma Gandhi é pai da Índia. Pai da Índia. Era a liderança do Mahatma Gandhi, a luta pacífica contra o Império da Inglaterra, que nós consigamos ser independentes. Isso, a não violência, não é? Não violência, a paz. Que beleza. Era a primeira coisa para Mahatma Gandhi. E parece, a coisa dessa não violência e paz, nós, em Índia, conseguiu ser uma democracia. Isso. E só para lembrar, no embaixador, que essa palavra mágica, essa palavra de tão profundo significado, paz, paz, ela, de certa maneira, quem divulga essa palavra na diplomacia é esse homem de alma grande, o Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi. E esse Mahatma Gandhi inspirou muitos outros países do mundo na luta para a independência e para fazer os políticos e para fazer os sistemas políticos domésticos e internacionais. É a coisa da Mahatma Gandhi, que a Índia conseguiu fazer a democracia para 66 anos agora. 66 anos. 66 anos de democracia sem interrupção. Sem interrupção. Sem golpes militares. Sim, sim. Então, esse é um exemplo muito positivo da Índia para o mundo, da periferia, para o mundo dos países em via de desenvolvimento, não é? Era muito importante, a democracia era muito importante porque a Índia, como o Brasil, é um país com muitas comunidades étnicas, com religiões, é só um sistema de democracia que faz essa possibilidade. E quantas línguas são faladas na Índia, embaixador? Nós temos 20 idiomas principais e talvez mil dialetos. Mil dialetos na Índia. 20 idiomas grandes. E esse país é hoje um dos países com um papel protagônico, ou seja, um papel muito especial na tecnologia do mundo. quando as universidades da Índia são também de primeiríssima qualidade, não é? Sim. Nós fizemos muito investimento nas universidades. e tecnologia, nós temos estes institutos de tecnologia chamados Indian Institute of Technology. Nós temos sete ou oito institutos de toda a Índia. E também outros colegios de engenharia, medicina e tecnologia informática. Nós temos agora, cada ano, milhares de engenheiros, doctores e outras pessoas técnicas. O senhor podia falar, já que estamos falando em tecnologias avançadas, o senhor podia falar um pouquinho também da tecnologia espacial da Índia? Porque a Índia foi o primeiro mundo, o primeiro país dos países em via de desenvolvimento a lançar um foguete com grande sucesso. O senhor podia explicar para a gente? Sim. A Índia, em 2008 ou 2009, o foguete da Índia chegou à Lua. E este satélite é agora na Lua. Olha, está na Lua, o satélite. E outro foguete é a ruta para o planeta Mars. Está, olha, o caminho de Marte. Caminho de Marte. E vai chegar no mês de setembro. Dois meses. Dois meses. Quatro, cinco meses. Essa já é a ruta para Mars. Que beleza. E a cooperação científica com a Brasil Índia, embaixador, como é que está essa cooperação? Cooperação Brasil Índia é muito forte. Nós temos um programa de cooperação entre Brasil e Índia. E este ano, por exemplo, nós temos mais de 90 projetos. 90 projetos. 90 projetos. Projetos de colaboração em ciência e tecnologia entre Brasil e Índia. Os cientistas do Brasil e cientistas da Índia. Trabalhamos juntos nestes projetos. Esses projetos da teoria de matemática e tecnologia informática, medicina, muitas coisas. Sobre isso, a Universidade de Brasília é uma universidade que já há mais de 20 anos recebeu também cientistas da Índia. Nós temos essa honra. E no próximo bloco o telespectador vai ficar mais informado ainda através do próprio embaixador dessa cooperação científica Brasil Índia.